E aí meus góspers do coração, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui pra gente debater sobre um assunto bem polêmico que tem rodeado as redes sociais essa semana que é o Instagram da nossa queridinha Britney Spears, né? Muitos fãs ficam meio confusos na hora de falar se é ou não a Britney lá no Instagram dela postando as coisas e esse vídeo aqui vai fazer com que a gente debata alguns assuntos que levam a crer se realmente é ela que faz os posts ou se não se é outra pessoa por trás, ok? Antes de mais nada eu já vou pedir pra você se inscrever, curtir, compartilhar e comentar esse vídeo com seus amigos principalmente aqueles que se interessam pela vida da Britney e pros fãs pra que a gente crie um debate do amor, tá? Peço também por favor que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram porque depois que a gente começou a divulgar o Free Britney, né? O Instagram foi lá e cortou a nossa conta e a gente teve que começar outra do zero Então vou deixar o link das nossas redes sociais aqui no link fixado abaixo aqui no vídeo, tudo bem? E sem mais delongas, roda a vinheta! Bom, antes da gente começar dando a nossa opinião falando sobre este tema é vital que a gente conheça uma pessoinha que talvez muitos de vocês nunca ouviram falar e que vocês vão conhecer agora e que é vital nesse processo pra que vocês entendam como que a gente vai levantar esses argumentos pra provar se é ou não a Britney no Instagram dela, tudo bem? E o nome dela é Cassie Petrie Mas quem que é essa mulher e o que ela tem a ver com a Britney Spears? Bom, essa Cassie é cofundadora de uma empresa de marketing digital que gerencia diversos famosos com as suas contas nas redes sociais dentre eles, a nossa princesa do pop, Britney Spears A gente não sabe o momento exato que ela começou a cuidar da conta da Britney Mas as especulações que surgiram na época que ela começou a gerenciar a conta da Britney por volta ali quando a Britney anunciou seu hiato e o cancelamento da Domination Antes de você continuar esse vídeo, se você estiver perdido e não estiver entendendo o que está acontecendo a gente fez dois vídeos sobre as duas últimas audiências sobre o final da curatela da Britney e é muito importante que vocês assistam pra que vocês não fiquem perdidos sem saber o que está acontecendo, tá? Então se você estiver aí perdido, não estiver entendendo volta lá e depois volta aqui pra que você continue assistindo, ok? Outra questão muito levantada pelos fãs é como as legendas nos posts da Britney mudaram com o decorrer do tempo Até a área Glory, por exemplo, lá em 2016 os posts da Britney eram escritos de maneira mais correta mais limpa, mais clean, assim, sabe? Era uma coisa assim, mais tranquila de se ler Depois desse ato da Britney, a conta dela começou a ter umas legendas assim cheio de emoji, até erros ortográficos e umas coisas assim sem pena em cabeça E aí os fãs ficaram pensando assim Hum, tem alguma coisa errada aí? Foi aí que começou a desconfiança de que não era mais a Britney que coordenava suas redes sociais Aliás, no meu ponto de vista, ela nunca coordenou Porém, quando a gente fala que ela não começou a coordenar mais é tipo que essa Cassie começou a gerenciar a conta dela Deu pra vocês entenderem, né? E aí veio a confirmação Em janeiro deste ano mesmo, de 2021 A Cassie usou o Instagram dela Pra falar sobre essas coisas que tinham divulgado sobre ela, né? Porque os fãs começaram a desconfiar E começaram a encher o inbox dela E comentar nos posts dela Pra ela parar de escrever pela Britney, né? Então ela veio a público a falar, né? Que realmente a empresa dela e ela cuidavam das redes sociais da Britney Mas que não era muito bem assim que ela que fazia as coisas não, tá? Olha só o que ela falou Britney cria seus próprios posts e escreve suas próprias legendas para o Instagram Ela encontra as imagens do Google Imagens do Pinterest Citações Memes E tudo mais Sozinha Ninguém está sugerindo nada disso pra ela Ela também geralmente edita os vídeos sozinha A Cassie ainda pontuou que só há qualquer tipo de edição Nos posts da Britney Caso ela autorize E que quando isso ocorre A Britney dá especificações assim Bem detalhadas do que que ela quer que muda E onde ela quer que muda E aí então Que ela decide se vai ou não postar isto Passa pra Cassie E a Cassie posta Mas será que isso é verdade mesmo? Bom Antes da gente começar a falar sobre esse assunto Um ponto muito importante que a Cassie disse É que primeiro Qualquer post que a Britney faça Passa por ela Então Por exemplo Ela fala que a Britney escolhe as imagens A Britney escolhe a legenda E que é passado pra ela primeiro Pra depois ela postar Então já tem um ponto aí Entendeu? A Britney não vai lá do próprio celular dela e coloca Ela passa pra essa Cassie E a Cassie posta Então esse é o primeiro ponto No segundo ponto É ela falando né Que a Britney é quem faz esses posts E aí a gente vai demonstrar Por que que não é muito bem assim que acontece Bom Após a audiência da Britney No dia 23 Onde ela falou No caso a Britney Britney mesmo Porque ela falou na audiência lá Tem áudio Tem tudo Comprovando que é ela Ela disse diversas coisas Sobre a sua tutela E isso soou meio que mentiroso Em algumas postagens da Britney E a gente vai conferir isso agora Vamos começar com aquele post tabu Que é aquele post que os fãs realmente viram Que não era a Britney Que coordenava as redes sociais dela Sabe qual post? Aquele mesmo O do hiato Vamos recapitular? Nele A Britney Escreve na legenda Eu nem sei por onde começar com isso Porque isso é muito difícil de dizer Não estarei apresentando meu novo show Domination Estou ansiosa para este show E ver todos vocês este ano Então fazer isso parte meu coração No entanto É importante sempre colocar sua família em primeiro lugar E essa é a decisão que eu tive que tomar Alguns meses atrás Meu pai foi hospitalizado e quase morreu Estamos todos muito gratos por ele ter saído vivo Mas ainda tem um longo caminho pela frente Tive que tomar a difícil decisão De colocar todo meu foco e energia Em minha família neste momento Espero que todos possam entender Agradeço suas orações E apoio a minha família durante este tempo Obrigada E amo todos vocês Para sempre O engraçado É que nessa audiência do dia 23 A Britney praticamente desmentiu tudo deste post Primeiro que Ela deixou claro Que ela não queria realizar A turnê Domination Dizendo um post que ela estava ansiosa Para fazer o show E etc É uma mentira deslavada Porque ela estava lá por contrato E apenas isso Segundo no post Ela fala que cancelou o show Porque ela precisava se dedicar à família Já que o pai dela quase morreu Com essa doença que ele teve Suposta doença Porque hoje em dia a gente não sabe De mais nada que vem dessa família Mentira também gente No próprio tribunal A Britney deixou claro Que a equipe propôs a ela Que se ela não quisesse continuar Com a Domination Que ela poderia cancelar E foi o que ela fez Mas ela não fez Porque o pai dela estava doente Ela fez porque ela estava exausta Porque há anos Ela estava fazendo shows E ela queria um tempo de descanso Então essa coisa aí De que o pai dela estava doente E por isso Que ela quis cancelar o show É uma pura mentira Além do que A gente sabe Todo o barraco Que envolveu na Domination Que ela não quis fazer Uma das coreografias envolvidas E rolou aquilo tudo lá Por falar nisso Após a recusa Que a Britney disse Que não queria fazer a Domination Seu pai Que estava quase morrendo Doente Triste Ruim de saúde Quase debilitado Teve forças Para internar a filha Forçadamente Numa clínica de reabilitação Olha que pessoa doente Não é mesmo Pra isso ele tem força Coisas que também Foram confirmadas Pela Britney Nessa audiência do dia 23 Sempre que eu falo audiência Gente É a verdade absoluta Porque a Britney Estava lá e falou Tá bom Por falar em clínica Após o estouro Do Free Britney A equipe E a família da Britney Começou a ser muito atacada Com razão Porque os fãs Estavam tipo Muito putos Que ela tinha sido internada Contra a vontade dela Foi aí que eles Obrigaram a mulher Dentro da própria clínica Que estava abusando dela Fazendo N coisas ilegais Com a própria saúde dela Porque não sei se você sabe Mas eles praticamente Mataram ela lá dentro Fazer um vídeo Gente Falando pra nós Fãs Que ela estava bem Entendeu E que era pra gente Parar de Tocar hate na família E no caso Na equipe dela E aí eu te pergunto Você acha mesmo Que foi a Britney Que postou aquilo? Você acha mesmo Que esse vídeo Que ela fez Estava falando A verdadeira Verdade da coisa? Mas não para por aí não Viu? Após o documentário Framing Britney Spears Ir ao ar Que pra quem não sabe Foi por conta Desse documentário Que aí sim Alavancou a tag Free Britney E todo mundo Voltou a atenção Já que foi postada Pelo um dos maiores Jornais do mundo Que é a The New York Times Saiu no ar Que esse documentário Foi à vista A Cassie Usou o Instagram Da Britney Pra falar Como se a Britney Não tivesse gostado Né? Desse documentário Enfatizando ainda Que a Britney Ficou envergonhada Com o documentário Que ela chorou Por dias Depois que viu Porque primeiro No post Ela disse que a Britney Não assistiu Mas que a Britney Viu algumas coisas E ficou envergonhada Tipo Qual que é o nexo disso? Ela assistiu Ou não assistiu? A Cassie louca Né gente? Tentou passar essa aí Pra cima da gente Mas aí se você me pergunta Max Mas pra que ela vai fazer isso? Vamos aqui Pensar um pouquinho comigo Não é conveniente Falar mal De um documentário Que praticamente Alavancou Né? O escândalo Que a tutela Que a Britney Odeia Há mais de 13 anos Induzir os fãs E o público A acreditar Que a Britney Não gosta desse documentário É uma maneira Bem suja De boicote Ao mesmo Né? Que é utilizada Por diversos veículos De comunicação Quando as coisas apertam Aqui na política do Brasil Isso é muito utilizado Desmoralizar Né? Ou falar Que algo é falso Ou que algo é desagradável É um mecanismo Bem sujo mesmo Pra tentar desmoralizar Algo que tá ali Só pra ajudar Entendeu? Então é pra isso Que ela fez isso Tá? Só pra vocês entenderem Depois disso Foram diversas tentativas De desmoralizar O documentário Tá? Mas ainda tem coisa pior Um dos maiores escândalos Do dia 23 Que foi a audiência Da Britney Foi ela ter dito Que a própria equipe Obrigou ela A continuar com o Dio No corpo Impedindo a mesma De gravidar Dias depois A conta da Britney No Instagram Pega uma foto antiga Bem antiga Dela e do Sam Como se ela não pudesse Ter tirado uma foto nova Com ele ter postado Né? E na legenda Diz o seguinte Sam Asgary Parece um pai Nessas fotos Pensa comigo Não ficou tipo Uma tentativa De meio que debochar Do que a Britney Disse lá Na audiência De que ela não podia Ter filhos Porque a equipe Obrigava a ela Ah Max Mas isso aí É muita teoria Né? Realmente É complicado Mas não para por aí não Viu amores? Outra citação bombástica É que a Britney Disse que durante A pandemia Do Covid Ela era obrigada A ficar em casa Sem os cuidados Básicos pessoais Como por exemplo Arrumar o próprio cabelo Fazer a própria unha E etc Né? Durante Covid To get me Any self-care Methods During Covid She said There were no Services available She's lying Ma'am My mom Went to the spa Twice in Louisiana During Covid For a year I didn't have My nails done No hairstyling And no massages No acupuncture Nothing For a year I saw the maids In my home Each week With their nails done Different each time She made me feel Like my dad does Very similar Her behavior And my dad But just a different Dynamic E aí junto disso A Britney disse Que o que mais Chocava ela É que as próprias Empregadas da casa dela Apareciam com as unhas Feitas E ela via aquilo E ficava muito triste Porque tipo Pessoas que estavam Frequentando a casa dela Que estavam ali Né? Expostas ao vírus Né? Porque segundo ela Não podia sair de casa Poderiam fazer essas coisas Mas a Britney não E isso deixou ela muito triste No dia seguinte Do nada O Instagram da Britney Começou a ser revirado E diversas marcações De um cabeleireiro Começou a ser feitas Nos posts da Britney Em que ela postou Durante a pandemia Como uma maneira De desmentir O que ela tinha dito Tipo assim Marcar um cabeleireiro No post É basicamente dizer Que foi o cara Que foi lá E arrumou o cabelo Da Britney E aí eles queriam dizer Com isso Que foi mentira O que a Britney disse Que ela teve sim Esses cuidados pessoais Você acha que foi a Britney Que fez isso? Para né? Óbvio que não Porém calma Outro post foi feito Tá? Só que de uma maneira Bem mais bizarra Assim Bizarríssima Britney com uma roupa De faxineira E na legenda Apenas o seguinte Por mais que minhas empregadas Faziam as unhas Faziam as unhas Depois do covid Eu ainda tenho A roupa mais sexy Tipo Se coloquem no lugar Da Britney Ela falando De um assunto Tão importante E sério No tribunal E depois Por incrível que pareça Ela faz um post Ironizando isto No instagram dela Que ela Nunca teve controle Sabe qual que era o melhor? Quando a Britney Postou essa foto De faxineira Com essa legenda Milhares Milhares de fãs Começaram a encher De comentários Falando que não era ela Que estava fazendo Aqueles posts E que estava passando Dos limites Magicamente Minutos depois A legenda da foto Foi mudada por emojis Olha pra você ver Que carinho Se realmente Essa Britney Tão irônica Que fez o post Por que que ela Vai mudar a legenda? Qual que é o sentido? Eu não vejo nenhum Por falar nisso Na última audiência Porém essa do dia 14 Todos nós sabemos Que a Britney Pôde escolher o próprio advogado E isso é basicamente O objeto final Que a Britney precisava Pra encerrar a tutela mesmo Depois disso Instantaneamente O Instagram da Britney Começou a mudar Primeiro Fizeram um post Com a hashtag Free Britney Algo que nunca Desde o início do movimento Jamais tinham feito Mas aí você me fala Pra que que eles vão fazer isso? Qual que seria o benefício? Vamos de novo Pensar comigo A esse ponto do campeonato Literalmente O mundo inteiro Está a favor da Britney Inclusive a justiça Que agora decidiu Deixar ela contratar O próprio advogado E nessa altura Também do campeonato Os fãs já não estavam Mais comprando Que os posts Eram da Britney Então começou a ficar Feião mesmo Como eu disse Nesse post da faxineira Que ele inclusive A equipe lá Da Cassie Trocou a legenda Tipo assim Minutos Para abafar Entendeu? Na cabeça deles Qual que seria O próximo passo? Vamos começar A fazer parecer Que é ela Que está fazendo Os posts No Instagram Assim Enquanto esse grande Público acreditar A gente pode postar Qualquer merda No Instagram dela Que todo mundo Vai achar Que é ela Que está escrevendo E não é brincadeira Não, tá? Esse último post Bombástico Que a Britney fez Se você entrar Nos comentários Está todo mundo Lá falando Isso Recuperou a senha Do Instagram Rainha Agora ela está falando No Instagram dela Deu tudo certo Gente O pessoal caiu Igual patinho Por falar nesse post Bombástico A Britney Escreveu na legenda A seguinte coisa Para vocês que criticam Meus vídeos de dança Olhe Eu não vou me apresentar Em nenhum palco Tão cedo Com meu pai Cuidando do que eu visto Digo Faço Ou penso Tenho feito isso Nos últimos 13 anos Prefiro compartilhar Vídeos sim Da minha sala Em vez De no palco De Las Vegas Onde algumas pessoas Estavam tão perdidas Que nem conseguiam Apertar a minha mão E tendo um alto contato Com maconha O tempo todo O que eu não me importava E não Eu não vou colocar Maquiagem pesada No palco novamente E não ser capaz De fazer remixes Das minhas músicas Por anos E implorar Para colocar Minhas novas músicas No meu show Para os meus fãs Então eu parei Assim Minha irmã Apareceu em uma premiação E tocou minhas músicas Remixadas Meu suposto sistema De suporte Me machucou profundamente Essa tutela Matou os meus sonhos Então tudo que eu tenho É esperança E esperança É a única coisa Neste mundo Que é muito difícil De matar Mas as pessoas Ainda tentam Não gostei Da maneira Como os documentários Trazem à tona Momentos humilhantes Do passado Já estou além De tudo isso E já estou há muito tempo E para as mulheres Que dizem que é estranho Ainda ter esperanças Nos contos de fadas Vão se fuder Como eu disse Esperança é tudo O que tem agora Você tem sorte De eu postar qualquer coisa Se você não gosta Do que vê Pare de me seguir As pessoas tentam Matar a esperança Porque a esperança É uma das coisas Mais vulneráveis E frágeis Que existe Eu vou ler A porra De um conto de fadas Agora Observação Se você não quer ver Minha bunda preciosa Dançando na minha sala Ou não está de acordo Com seus padrões Valer a porra De um livro E aí Explodiu a mente Dos fãs Isso é muito pessoal Isso é muito Britney Será que é ela mesmo? É claro que é Será que não? E era exatamente isso Que esse post Queria fazer Nos dividir Para começarmos A achar Que foi realmente A Britney Que escreveu Este post Mas Max Não foi? Bom Vamos lá Primeiro que Para mim Essa publicação É totalmente Desconexa Primeiro Ela fala Das suas danças Depois Ela fala Que não vai voltar Mais aos palcos Enquanto o pai Dela estiver No controle Mandam as mulheres Que criticam Ela se fuder Fala sobre maconha Tipo WTF? Não tinha Nexo nenhum Isso na frase Enfim Várias coisas ali Que sei lá Foram Parece que foi pegando Tipo Britney Jean Foi pegando Várias músicas Diversos de estilo Foi enfiando num CD Que não tem Coesão nenhuma Não tem nada a ver Mas olha uma coisa Que passa despercebida Novamente Ela criticando Os documentários E sabe o melhor? Depois de dias De um rumor Em que a Netflix Vai em breve Divulgar o trailer E a data de estreia Do documentário Que eles estão fazendo Sobre a tutela Da Britney também Tô começando a entender Onde que tá a jogada Né? Qual o sentido De alguém Em sã consciência Criticar documentários Que estão expressivamente Ao lado dos interesses Pessoais dela Que é justamente O fim da tutela Na cabeça de você Isso faz algum sentido? Pra mim Não faz não A não ser Que você queira Que os fãs da diva No qual você controla O Instagram Acreditem que ela Realmente não gosta Dos documentários Que estão ali Pra defendê-la E divulgando os podres De uma tutela Que ela luta Há mais de uma década Fazendo com que então Eles boicotem Os trabalhos futuros Que vem nesta área Afinal Pare e pense Quantos fãs Até você mesmo Não acreditaram Que era realmente A Britney Que escreveu Cada palavra Cada frase Daquele post E se vocês Acreditam Que foi realmente Ela que escreveu Todas aquelas palavras E frases Vocês também Irão acreditar Na parte que ela fala Que não gosta Dos documentários Logo Vocês irão fazer O que com eles? Boicotá-los Ou deixá-los de lado Porque se a própria diva Que você ama Diz que não gosta Por que você vai gostar? Entenderam a jogadinha agora? Depois o Instagram Da Britney Do nada Começa a criar Uma rivalidade Entre ela E a Jamie Lynn Porque a Britney Disse Lá na audiência Que ela Detesta a família dela Que queria que todos Fossem presos E processados E aí do nada Eles começam a criar Uma rivalidade No Instagram das duas Uma tacando indireta Pra outra O mais engraçado É que esse mesmo Instagram da Britney No aniversário Da Jamie Lynn Do ano passado Diz que a Britney Considerava ela A irmã Mais madura E mais inteligente Da família Então tipo assim Se vocês se decidam Ou ela ama a irmã Ou ela odeia Os dois aí Não tá conectando Entendeu? Mas enfim Voltando pro título Do vídeo A Britney Controla Ou não As suas redes sociais? Bom Que ela controla A gente sabe Que não Como dito Pela própria Cassie Eles tem uma empresa De agenciamento De marketing digital Que faz os posts Da Britney Mas o que a gente Não tem certeza É o quanto Eles administram A conta da Britney Então a gente Não sabe Até que ponto São coisas Que a Britney Escreveu São posts Que a Britney Fez Ou que são Eles que fizeram Na minha opinião E servindo de dica Pra vocês Só acreditem Algo que a Britney Postar nas redes sociais Após O encerramento Da tutela Não sei se vocês Se esqueceram Mas ainda é O pai dela Que é o conservador Dela E ela ainda Tem uma curadora Que é a George Montgomery Que é lá Do estado Da Califórnia Então a tutela Não acabou E eles nunca deram Espaço pra ela Postar nada Nas redes sociais Durante esses 13 anos Agora que ela Tá lutando Contra isso Eles vão deixar Assim de mão beijada? Qual que é o sentido? Mas então vamos lá Vamos supor que é a Britney Mesmo que controla Por que que ela não Pega então O celular dela E faz uma live Esclarecendo Tudo sobre a tutela Por que que é sempre Por escrita Que é uma forma Que não tem como A gente saber Se foi ela Ou outra pessoa E sempre que faz Com fotos antigas E posts desconexos Qual o sentido disso? Me explica aí No próprio Instagram Do Sam Que é o namorado dela Ela posta mais coisas Incrível que pareça Tipo Mais coisas dela Da vida pessoal Que no próprio Instagram Isso faz sentido Qual pra vocês? Mas Eu acho que todo mundo Sabe o porquê A Britney não faz Essas coisas No Insta dela Eu não preciso nem dizer Aqui Outra coisa legal Também falar É que agora A Britney tem um advogado Extremamente experiente Que está do lado dela Pra que encerre a tutela Britney arrumar treta Com a irmã dela Falar mal dos documentários Debochar das próprias coisas Que ela disse na audiência E ajudar ela Em que? Ajudaria quem? Bom Isso eu acho Que vocês também Já sabem né O negócio é o seguinte Certeza certeza Ninguém entende nada Pode ser que daqui um tempo A Britney pegue o celular dela Depois que a tutela acabar Eu falo Gente ó Fui eu mesmo Que fiz os posts Entendeu? Eu que mandei as indiretas E vai todo mundo Tomar no cu Pode ser que ela faça isso E também vai estar Tudo certo Viu gente? Nossas opiniões Como fãs Não devem ser levadas Como guerra De quem está certo E quem está errado Então se você acha Que é a Britney Que faz os posts No Instagram dela Tudo bem Se você acha Que não é ela que faz Tudo bem também Estarmos confusos com isso É explicitamente A culpa da equipe Da Britney Que faz isso Propositalmente E nós não temos culpa De absolutamente Nada disso Então Lá na frente Se ela confirmar X ou Y Não taquemos O dedo Na cara do outro E falar Eu te avisei Eu falava que era isso E na verdade não era Porque todos nós temos O mesmo intuito aqui Que é o amor Pela Britney E que a tutela Se encerre Então não é a hora De a gente se dividir Com isso Não discutam Um com os outros Pra ver quem está certo Quem está errado Quem tem a teoria melhor Quem tem a pior Simplesmente Divergem das opiniões E realmente façam isso Gente Comecem a questionar tudo Porque é desse jeito Que o Free Britney Foi criado E é desse jeito Que a Britney Está saindo da tutela atual dela Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Fiquei muito feliz Em gravá-lo Talvez agora Vocês tenham uma visão Um pouco diferente Lembrando que isso É apenas a minha opinião Sobre o assunto E que não quer dizer De modo nenhum Que seja verdadeiro Ok? Britney beijos No coração de vocês Até o próximo vídeo Free Britney E It's Britney bitch Tchau 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 Tchau